Música Mal entrou em vigor e a lei que proíbe o uso de canudos e copos plásticos em estabelecimentos comerciais em todo o Distrito Federal já está dando o que falar. O sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares vai entrar com uma ação na justiça pedindo a suspensão da lei. O Clemilson já começou a retirar os canudos e os copos de plástico do balcão, só que agora os preços dos produtos do bar devem ter um reajuste. Vai impactar o dia de comércio porque a gente tem cliente, que não é o cliente que chega a tomar café, é aquele cliente que já pega o café e já vai embora, então o impacto vai ser muito grande. A lei sancionada pelo governador Ibanez Rocha proíbe canudos e copos de plástico em estabelecimentos comerciais do Distrito Federal. Quem descumprir a determinação pode pagar multa, que varia de mil a cinco mil reais. O Rodrigo é dono desse bistrô na Asa Norte. Ele se antecipou e não usa os canudos de plástico há mais de seis meses. O feedback do público foi muito impressionante. Os clientes todos elogiaram bastante nossa consciência ambiental. Vários deles têm interesse e acabam comprando um canudo e levando pra casa. Enfim, só recebo elogios aqui sobre essa mudança. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ecozinha apontou que o DF reduziu em 80% o consumo de canudos de plástico. E o mercado tem opções para essa troca, como essa aqui, que é o canudo de vidro. Olha só, vou até dar um gole aqui pra ver como é que é. Opa! E tem essa outra opção aqui também, que esse canudo é feito de mandioca. Mas a lei não agradou a todos. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do DF pretende entrar com uma ação na Justiça questionando a legalidade da nova regra. Só que antes, a categoria deve tentar uma negociação com o governador. Estamos preparando pra entrar com o pedido eliminado de suspensão da lei. Mas nós conseguimos, em princípio, uma manifestação lá do gabinete do governador de que ele vai nos receber na segunda-feira pra discutirmos esse assunto. E cestou com muita diversão. E olha só, o Grupo G7 está com a comédia Autoajude sem cartaz durante todo o fim de semana. Quer ganhar um par de ingressos, participar do sorteio pra se divertir em família? Então basta ligar para os números 3325 1537 ou 3966 3662. A nossa produção vai pegar os seus dados e os vencedores serão anunciados ainda nesta edição. Boa sorte pra todo mundo. E alívio pra muitos estudantes. O governador Ibanez Rocha desistiu de acabar com o passe livre estudantil. Mas o benefício não será pra todos. O GDF enviou à Câmara Legislativa uma proposta que prevê a manutenção das passagens de graça para alunos da Rede Pública da UNB, Instituto Federal de Brasília e da Escola Superior de Ciências da Saúde. Alunos de escolas particulares vão ter que pagar passagem, com exceção dos que comprovarem renda familiar de até 4 salários mínimos, dos bolsistas e de beneficiários de programas sociais como o FIES. Ano letivo que começa com discussão para reduzir os beneficiários do passe livre estudantil. Depois de protestos de alunos insatisfeitos com uma possibilidade de cobrança de até 30% nas passagens de ônibus, o Buriti bateu o martelo e definiu as diretrizes do projeto encaminhado para a Câmara Legislativa para rever o benefício. Pela proposta já enviada para análise dos deputados distritais, todos os estudantes do ensino público terão direito ao passe livre, bem como os alunos das escolas particulares que tenham renda familiar de até 4 salários mínimos, beneficiários de programas de assistência social ou financiamento estudantil. Com essa medida, o governo pretende economizar mais de 100 milhões de reais. O estudante que tem condições de contribuir com o sistema, ele vai pagar a passagem. Esse equilíbrio é importante e quando a gente tira esse benefício daquele que pode pagar, que ele não é carente, ele ajuda a dar um equilíbrio ao sistema. O secretário explica ainda que será estabelecido uma quantidade de 27 trajetos por mês. Até então, o número de acessos para os estudantes era livre. Claro, os casos que a gente não conseguiu prever, os casos omissos, a gente pode fazer um tratamento diferenciado e também conceder benefício àqueles estudantes que precisam e têm alguma especificidade na questão do estudo que não foi contemplado no projeto de lei. E em meio a toda essa polêmica sobre o passe livre estudantil, a Polícia Militar flagrou três pessoas vendendo cartões de vale-transporte na rodoviária do plano piloto. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da rodoviária do plano piloto. Aproveitando a movimentação intensa do local, já que na área passam mais de 700 mil pessoas, esse casal foi flagrado vendendo cartões do bilhete único no embarque do BRT. Mas logo a PM surge e leva a dupla. Com eles foram encontrados cartões de acesso ao transporte público de outras pessoas, além de dinheiro. Em outra filmagem, um homem passa o cartão para um rapaz embarcar no terminal do BRT do Gama. Todos foram encaminhados para a delegacia. O trio assinou um termo circunstanciado e foi liberado na noite de ontem. Vale a pena reforçar que a compra e a venda de bilhetes por terceiros são proibidas. Além disso, o verdadeiro dono do cartão pode perder o direito ao benefício. Os cartões apreendidos eram do passe livre para deficientes e estudantes. Fogo na Asa Norte. Foi na comercial da 104 no fim da manhã. Funcionários contaram que foram ligar o aparelho do ar-condicionado do local e houve uma explosão. Ninguém se feriu. Por volta do meio-dia, o fogo já havia sido controlado, mas a energia do prédio precisou ser desligada. Os bombeiros interditaram o local que ficou aos cuidados da síndica do prédio. E olha só, nem só de rock vive a capital do país. Pelo contrário, por aqui tem muito axé, pagode, forró e sertanejo. Embarque nessa trilha sonora para lá de Brasileira na segunda reportagem especial de Rodrigo Miranda sobre o cenário musical do DF. No primeiro episódio da série, você viu como Brasília ficou conhecida como a capital do rock. E que esse estilo musical segue vivo por aqui. Mas o que não falta na capital do país é gente talentosa em todos os ritmos musicais. Desde o rap. Honrando as tradições do vizinho Goiás, o sertanejo também tem fortes raízes por aqui. Reggae, axé, forró, pagode. Esse quadradinho tem espaço para todos os músicos que tentam um caminho ao sol. Então solta o som aí e vamos conhecer essas histórias. Com o grupo Que Pecado, o pecado mesmo é ficar parado. Que pecado, é bom demais! Curtiu muito? Muito! Virou fã agora? Muito fã, muito fã. Super legal, gratificante, né? Porque a gente sai de casa para tentar levar alegria para as pessoas, né? O grupo de amigos já anima festas da cidade há nove anos. O pagode é o carro-chefe da banda, que carrega nas costas uma responsabilidade a mais por ser de Brasília. Bom, a gente já está há nove anos no mercado e realmente não é tão fácil quanto todo mundo pensa. Ah, ser músico, estar na festa, estar feliz, estar se divertindo. É claro que a gente tem felicidade em estar nos momentos interessantes com os amigos. E eu acho que isso é super importante dentro de uma banda, estar nove anos também. O grande lance que une a gente é a amizade acima de qualquer outra coisa. Tem os ensaios, a gente se dedica porque não é só o simples fato de tocar, né? Tem que animar, tem que agradar o público. Então a nossa maior recompensa é ser reconhecido e também levar alegria para o público, né? Mas o que é Que Pecado? Não é só um grupo, né? O Que Pecado é uma família que a gente criou. E desde o início a gente foi buscando o máximo, botar só amigos, só irmãos e hoje eu acho que é o que a gente buscou, né? Já a banda Açaí com Guaraná conta com muito axé para conseguir estourar. E eles já puxaram milhares de foliões e ainda provaram que Brasília tem carnaval e dos bons. A gente começou há alguns anos atrás, em 2012, o grande boom de público no carnaval de Brasília. A gente puxou o bloco baratona com estimativa de 100 mil pessoas no eixão. Foi muito bacana. Fizemos por muito tempo também carnaval da baratinha, né? No parque da cidade a gente fez. Mas além das dificuldades dos artistas para conseguirem espaço para mostrar o trabalho, eles culpam outro fator que vem dificultando a cena musical da cidade. A grande dificuldade atualmente enfrentada pelos artistas da cidade, creio eu que seja a lei do silêncio, a gente entende, claro, o direito de sossego das pessoas que moram próximas, mas a gente também entende que seja importante você ter um cenário cultural na cidade. A cultura, ela ajuda as pessoas também. Rodrigo, Henrico e Luan criaram o Grupo 5, que tem uma pegada mais pop e começou a se apresentar em escolas. Foi mais de 150. Na verdade, mais de 100 escolas em Brasília, no DF e também ao redor, né? A gente fez Goiás, a gente fez Bahia também. Mas enfim, a gente queria ir até o nosso público, o alvo, sabe? A gente estava começando há uns 3, 4 anos atrás e aí o único jeito deles conhecerem a gente, de sentirem mesmo o que a gente queria passar, era ir nas escolas. Os músicos tentam trilhar o caminho do sucesso, muito influenciados pela forte cena musical que pulsa junto com Brasília. Brasília respira música, né? É uma cidade com uma cultura muito grande, que está se mostrando cada vez mais, isso que é legal. As bandas aqui de Brasília estão procurando caminhos novos, né? Porque antigamente você via uma cena muito fechada, né? Agora os músicos aqui de Brasília estão se abrindo, abrindo o leque musical, abrindo o leque de estilo. Isso é muito interessante pra gente, a gente também está abrindo muito o nosso leque. Vai vir muito lançamento diferente, cara. A gente vai lançar hip hop, vai lançar funk. A gente costuma botar coisas brasileiras no nosso som também, entendeu? É, eu acredito que Brasília é tipo um berço, antigamente muito pro rock, né? Muitos nomes saíram daqui, estouraram no Brasil, mas hoje em dia não deixa de ser um berço pra música em geral. Tem muitos trabalhos bons sendo realizados não só no rock, pop, rap, tem uma cena legal de todos os estilos aqui. É só você procurar direitinho que você encontra. Goiânia pode até ser a capital do sertanejo, mas o estilo também é predominante por aqui. Todos tentam seguir os passos dos grandes nomes, como Jorge, Matheus, Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó. A dupla Raílson e Gabriel é um exemplo disso. São várias portas que vêm abrindo aos poucos e isso faz com que a gente aposte em Brasília, né? Apesar de Brasília ter um campo não tão grande pra música sertaneja, né? São, é... tem campo pra todos os ritmos aqui. Muita gente fala de Goiânia, mas eu acredito que Goiânia tá super lotado de pessoas sonhando como o Raílson e Gabriel. A gente veio de uma cidade bem pequenininha, né? O Nair, e lá é um pouco restrito pra música sertaneja, né? E a gente veio, é... Em coincidência que meu irmão já morava em Brasília, aí eu vim pra cá também pra trabalhar. E nisso a gente formou uma dupla, né? E a gente vê como um campo maior pro sertanejo, né? O Distrito Federal pode até ser pequeno em território, mas quando se fala de música, é gigante demais. Esse professor da UNB explica que muito disso se deve às origens da cidade. Isso porque a mistura de culturas faz com que tenhamos fácil acesso a todos os estilos musicais com mais facilidade e qualidade. Você vê que tem espaço pra todo mundo e, assim, modéstia à parte, como brasiliense, todo mundo fazendo um trabalho bem feito, né? Você vê sertanejo, pagode, etc, etc e tal. E muita gente muito séria e fazendo coisa boa. E daqui, artistas já consagrados levam o nome da cidade para o mundo. Como o Tribo da Periferia, a Milton de Holanda, todo o Clube do Choro, que é referência no país, Nati Rudes, Hungria. Toda essa musicalidade se confunde com a história da capital, que passa a ser cantada para o mundo todo em versos. Até porque a gente não troca, por exemplo, Miami ou Paris, por metade de uma Ceilândia. Mesmo sem visitar a Disneilândia, eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Bom demais. E olha, o Procon começou uma ação preventiva para o Carnaval deste ano e notificou 58 empresas de turismo do DF que tinham reclamações de consumidores registradas no órgão. As informações chegando agora com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro. Boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. As principais queixas levantadas pelo Procon foram rescisão unilateral do contrato, cobrança indevida e abusiva e cancelamento do serviço. As 58 empresas de turismo notificadas têm 10 dias para apresentar defesa e, se os argumentos forem aceitos, reclamação é encaminhada para análise e aplicação de possíveis penalidades. 18 empresas já foram multadas e os valores ultrapassam os R$ 361 mil. Entre as que tiveram mais reclamações estão a Latam, a CVC Brasil e também a Decolar.com. Somente em janeiro, 44 consumidores procuraram o órgão para registrar queixa contra o setor. Em nota, a Latam afirmou que só vai se manifestar sobre o assunto nos autos dos processos que eventualmente vem a receber. Já a CVC Brasil e a Decolar.com foram procuradas, mas ainda não responderam aos questionamentos. Juliana? Obrigada, viu, Leandro? Boa noite para você. E para muitos estudantes, hoje é o último dia de férias antes do fim de semana. E para encerrar esse período com chave de ouro, o Zoológico de Brasília promoveu uma atividade diferente nesta sexta. A garotada pôde usar a criatividade na pintura de moldes de madeira inspirados nas pegadas dos animais. Será que a Maria Esther sabe de quem são essas patas e quem são esses animais? Eu não sei o nome dele. E aí mexe daqui, olha de lá, coloca a pata para ver se encaixa com a do bicho que está empalhado. E, enfim, ela e a Maria Eduarda arriscam um palpite. De quem que você acha que é essa pata, Maria Esther? É dele ou dele? Eu acho que é desse daqui. Porque só tem esse, esse e esse. Por que que você acha que é desse animal? Por causa dos formatos do dedo e por causa da separação bem aqui. E nessa brincadeira de pintar as patas, elas vão além. Com a ajuda de uma educadora ambiental do Zoológico, elas aprendem um pouco sobre a anta e o lobo-guará. A gente fala um pouco da importância desse animal no meio ambiente. Falamos um pouco da função ecológica dele. Um pouco da educação ambiental, né? Como um todo, que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Pelo jeito, o trabalho surte efeito mesmo. Porque a Maria Eduarda vai levar para casa mais do que a pata do lobo-guará. Vai levar também curiosidades sobre a anta. Eu lembro que a anta, ela é inteligente por causa da pele dela, porque ela usa para se camuflar. Esperta, né? E nesse período de volta às aulas, médicos alertam para a importância de exames de vista nas crianças. Os problemas de visão vêm crescendo na infância por causa da exposição excessiva às telas como tablets e celulares. Olhares atentos na explicação da professora e na hora de anotar a matéria no caderno. 80% da relação do ser humano com o mundo se dá através da visão. Por isso, é bom cuidar dela desde cedo. Eu passava boa parte do dia assistindo TV e não sentava no sofá, ficava colado na TV. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia aproveitou o período de volta às aulas para alertar aos pais sobre a importância do exame de vista nas crianças, antes que algum problema prejudique o rendimento escolar. Minha mãe falou que se eu ficar muito tempo no celular, né, em excesso, isso pode acabar tirando a minha vontade de fazer as outras coisas que eu gosto, tipo ler e desenhar. E pode realmente ter problema na vista. O que a mãe da Laura falou é pura verdade. Cada vez mais nos consultórios de oftalmologia, os médicos percebem que o uso inadequado de celulares e videogames traz prejuízo para a vista das crianças. É tudo muito dentro de casa. Elas se expõem muito pouco à luz solar, a ambientes amplos. Então, elas praticamente ficam o dia inteiro estimulando só a visão de perto. Então, isso já se sabe que é uma das causas desse grande número de miopia na infância. O Andrei não sai do celular. Ele tem miopia, que corresponde à dificuldade para enxergar de longe, o que até atrapalhou sua alfabetização. Ele sentia dor de cabeça para mim, era a sinusite e a rinite, eu não me preocupava tanto. A professora dele que percebeu. Ele reclamava que eu não conseguia enxergar a lousa. Eu trocou-lhe diversas vezes de lugar para ver se conseguia. Apesar dos óculos, Andrei não mudou os hábitos e o tempo excessivo no celular contribuiu para a piora da visão. Na última consulta, a miopia saltou de 8 para 10 graus. Já é comprovado que elas piscam só um terço do que deveriam quando estão usando tela. Então, elas ficam com o olho muito seco, começam a ficar com muita dor de cabeça. A gente tenta aí botar uns 20 minutos, três vezes ao dia e não passar muito disso. De cada 10 casos de perda de visão, 8 poderiam ser evitados se detectados precocemente com visitas periódicas ao oftalmologista, segundo a Organização Mundial da Saúde. A escola ajuda a perceber os sintomas, mas é na consulta que é possível identificar e muitas vezes até reverter a deficiência. Você deve ficar com óculos ou sem óculos? Com óculos. Por quê? Porque eu nem enxergo direito. Como é que você segura o celular? Pertinho de você ou mais longe? Pertinho. Complicado, né? E um jovem de 18 anos foi preso na manhã de hoje pelo crime de tráfico de drogas. Pedro Henrique de Araújo fazia as vendas pelo WhatsApp com direito até a promoções de Black Friday. Olha só. Na casa dele, a PM encontrou dinheiro, porções de maconha e o celular usado para as vendas. O jovem foi encaminhado para a primeira DP, na Asa Sul, e ao ser questionado pelo policial sobre as drogas, ele afirmou que eram para consumo próprio. Essa não é a primeira vez que Pedro é flagrado traficando drogas. Ele já foi apreendido mais de uma vez pelo mesmo crime quando era menor de idade. E a polícia procura por um ladrão que assaltou o restaurante comunitário da Estrutural. O roubo foi no dia 24 de janeiro. O homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do restaurante. No vídeo, é possível ver que ele coloca uma arma na cintura. Ele levou R$ 3.600,00 depois de render três funcionários no local. Em seguida, fugiu do restaurante, levando o dinheiro dentro de uma sacola. Quem tiver informações sobre ele, pode ligar para o telefone 197. A seguir, uma conversa com a dupla Luca e Matheus. Eles fazem show hoje à noite. A gente volta já já. Tchau.